Oi meninas, tudo bem? Hoje o vídeo é dessa make aqui, primavera, eu espero que vocês gostem, então não sai daí, fica assistindo, vem comigo! Bem meninas, hoje eu vou começar, a câmera tá com tripé, mas o tripé desse fica manico, então fica meio difícil, quando eu vou começar a gravar o vídeo, às vezes entorta um pouquinho e tal. Então, vamos lá, bom, eu vou começar com a preparação de pele, eu acho que tá tudo aqui dentro, não sei, eu tive que trazer tudo dentro da necessaire, meio que tumultuado, porque, eu não sei se vocês perceberam, tô novamente no quarto da Yasmin, e por que que eu não tô no meu cantinho? Vou explicar, eu não tô lá no meu cantinho, porque eu vou mudar meu cantinho de lugar, e o meu quarto eu troquei as coisas de lugar, só que eu preciso tá pintando o quarto, então por isso que eu não tô lá no meu quarto, eu tô aqui com vocês, tá bom? Mas assim que eu fizer tudo direitinho lá, eu volto a gravar lá, então vamos lá, eu acho que tá tudo aqui, eu vou começar com a preparação de pele, tá? Eu espero que eu enxergue, porque como eu já falei pra vocês, eu uso óculos, e cadê o óculos? Vamos fazer maquiagem, gente, olha o tamanho do corretivo, nem uso, né? Nem uso Então, corretivo, eu falo que é, o corretivo, ele é nas áreas C, C de críticas, ao menos pra mim, porque assim, é onde eu tenho, Eu costumo passar onde eu tenho mais mantinha Gente, é, pra falar, eu esqueci ainda, vou dar um zoom aqui O que vocês vão conseguir ver? Ah, ó, a diferença Aqui, essa risca aqui, onde tá com o corretivo Coloca aí câmera Viu? Então, é, esqueci de falar E esqueci mesmo agora, de vez Bem básico Ah, sim, claro, é, o corretivo, ele tem que ser passado De forma uniforme Certo? Nada que deixar Um pedaço Com mais corretivo, outro com menos Senão você não chega no objetivo que você quer Que é cobrir Cobrir as imperfeições Porque, querendo ou não, toda mulher tem imperfeição Ela quer cobrir uma ruguinha Ela quer cobrir Um... Uma espinha Um... Uma verruginha, uma mantinha E assim por diante Eu não sei como é que vai ficar essa maquiagem Agora eu lembrei Eu não sei como é que vai ficar essa maquiagem Porque como Antes de você ver Eu mudei a cor do cabelo Tá? E aí o meu tom de pele Ele muda também, né? Aparenta mais claro Aparenta mais escuro Dependendo da cor de De cabelo que eu tô E... Meninas Eu sempre costumo mudar a cor de cabelo Assim, radicalmente Quando eu tinha Quando eu tinha Deixa eu lembrar aqui Dezoito É Eu tinha dezoito anos Eu cortei meu cabelo Ele era bem curtinho E aí eu cortei ele bem curtinho Aqui atrás repicado Aqui na frente Uma frente mais ou menos aqui assim Mas aqui atrás era bem curtinho mesmo Tipo Joãozinho E aí eu cortei Me deu uma louca de cortar Eu falei Eu vou cortar, vou cortar, vou cortar Cortei Ficou bem legal e tal Aí eu peguei Pintei o cabelo de loiro Básico Como eu já falei pra vocês Já fui loira E aí Depois disso Eu peguei E queria voltar a ser morena E joguei um castanho em cima O que acontece? Eu fiquei com o cabelo verde Não totalmente verde Ficou uma mecha assim Na frente Um esverdejado Chegou um verde Ele tava meio que Com um cinza Puxando pro verde Sei lá Pão verde puxando pro cinza E aí Eu deixei daquele jeito E fui Seguindo Porque não dava pra Fazer muita coisa Né Ia fazer o que? Ia fazer mais o que? Não tinha muita coisa Perfeita Bom Então passei corretivo Agora eu vou passar base Eu não vou ficar passando base Com pincel Pois eu acho que não O pincel Ele é mais pra pó Essas coisas Materiais Compactos Do que líquido Eu comprei o do Fibre Já mostrei pra vocês Mas Eu não gosto Eu já passei base com ele Mas não ficou muito legal não Então Prefiro passar com a mão Que aí me dá uma Segurança mais Então meninas Vai voltando A história do meu cabelo Aí eu peguei Pincel cabelo de Castanha Ficou verde Já tive cabelo rosa Principalmente É época de adolescente Cabelo vermelho De várias cores Do cabelo Hoje eu tô com ele Nesse tom Eu gostei do tom Mas eu vou Cortar ele Porque ele ficou Muito ressecado Que fica mesmo E eu já pretendia Cortar muito tempo Então assim que eu fizer A mudança Eu não sei se eu vou cortar Aqui em casa Ou se eu vou cortar No salão Ainda não sei Mas Assim que eu cortar Se eu for no salão Eu ligo a câmera E levo vocês comigo Se eu Cortar aqui em casa Eu corto Assim que eu cortar Eu posto uma foto Vamos lá Pó compacto O que a gente fala Corretivo Max Love Base Ruby Rose E pó compacto Max Love Eu vou deixar tudo Na Lá no blog Não vou fazer melhor Eu vou deixar aqui na caixa de descrição Tá Deixa eu ver na caixa de descrição Gente eu sei que eu devo estar Um verdadeiro Papel Eu fico mesmo Eu sei que eu fico Então assim Aí agora chega a parte que interessa Que é a sombra Uma sombra Tem que ser uma sombra colorida Tem que ser uma sombra De um tom bacana Pra você fazer uma sombra primavera Porque primavera lembra flor E flor automaticamente lembra As cores né Então vou usar essa paleta da Fenza Tá Essa paletinha aqui De 50 cores Tá E aí eu tô na dúvida Do que eu faço Mas aí Quando a gente tá na dúvida A gente tira aqui com vocês E é o que eu vou fazer Legal Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer 3 tons de lilás Tá De roxo Que aí fica uma coisa bem legal Bem divertida E dá pra usar pro dia E dá pra usar pra noite Eu acho Não sei Vamos ver Eu vou usar esse tom aqui primeiro Tá Esse tom velho Esse aqui Ele vai ficar mega clarinho Gente eu tô olhando pra baixo Porque eu coloquei esse aqui embaixo Sem contar que eu não enxergo direito Eu falei pra vocês Então Esse aqui gente Que eu peguei Ele tem um pouquinho De brilho Sabe brilho Brilho mesmo E eu não acho errado Usar brilho de dia Assim Um brilho de stress Nada de você usar aquele brilho Muito muito brilho de dia também Porque eu acho que São ocasiões e ocasiões Se você tá indo Sei lá Pro shopping E tal Se você tá indo pro shopping E tal E você não vai se importar Com todo mundo te olhando Ok Manda ver Agora se você tá indo Pra um lugar mais discreto Se você quer Que as pessoas te notem Mas não fiquem te olhando constantemente É só mal abusar da filha Agora se você quer As pessoas Fiquem te olhando E comentando Sei lá De repente Se você não se importa Muito com isso Manda pra meu brilho Eu mesmo Eu gosto de causar Mas Com A descrição Tá pequena gente Eu tenho família E tal Eu não vou sair De dia Com uma sombra Escurona Pra todo mundo Ficar me olhando E Sabe Aqueles cochichinhos Desagradáveis Eu tô me desdobrando aqui Porque eu quero ver Se tá no mesmo Pão do outro E o espelho É muito grande Mas eu vou ter que Colocar ali na frente De vocês Porque senão Vai ficar uma meleca Deixa eu baixar um pouquinho Pronto E aí o sol bate E fica tudo uma maravilha Aí agora meninas Com o mesmo pincel Eu vou pegar E vou Jogando Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Esse lilás aqui Ó Vocês estão vendo aí Então esse aqui Eu já saí com uma maquiagem Assim Uma pálpebra móvel Tá E vem puxando Só um pouquinho Vem Vem Aí eu acho Que lilás tão linda Difícil a usar Sabe meninas Difícil a usar maquiagem Assim Colorida de dia Muito raro Mas o que que eu não faço Pra vocês É É E assim Eu sei que muitas meninas Já fizeram E eu sei que tá mega Trazado esse vídeo Da Da make colorida Pra primavera Make primavera Né Mas gente Por favor Não entendam Né E aí agora O tom mais escuro Que eu vou usar Esse aqui Esse tom aqui Ó Esse aqui Aí com ele Eu vou fazer o que Marco o côncavo Deixa eu achar meu côncavo Aqui Porque O meu côncavo É safadinho Primeiro eu não preciso encontrar O pincel de esfumar No dia que eu foi Que eu foi fazer as minhas Comprinhas Eu não encontrei o pincel Nas lojas Se me indicaram Sabe Eu preciso encontrar Assim só Porque Eu vou ficar maluca Então vamos lá Eu vou tentar Esfumar aqui Mostrando pra vocês Deixa eu ver Se eu consigo usar Esse grandão Eu tenho que esticar Um pouco Tá gente Porque Como eu tô olhando Pra baixo Então fica meio Complicado Pra mim Não esticar Então assim Não ficou Do jeito que eu queria Mas aí eu vou pegar E vou voltar Ó Eu sou Brasileira E não desisto Nunca É assim meninas Errou Faz de novo Com calma Paciente Segredo É a paciente Quando eu era mais nova Eu falava assim Paciente É uma virtude Que eu Sou desprovida Pensa no ser humano Em paciente Espera aí meninas Vocês já vão ver Os resultados Horrível né Ter que me maquiar Vocês Querendo ver E eu Não consegui mostrar Ah Eu vou comprar Um espelho Tá meninas Eu prometo Aqueles espelhinhos De lente normal E de lente de aumento Que te deixa Maior E ônibus Que aí Vocês conseguem ver Melhor né Porque senão Não rola Aí Meninas Eu não achei Que ficou muito Forte Não Até Até porque Eu não uso O primer Acho que Se eu usar O primer Adiantaria Um ladão Mas O Boticário Que é tão longe Daqui Eu até encontrei Uns De Ahn Pela internet Mas Gente O frete É um absurdo Ó Aqui tá Assim E aí A gente vai Finalizar com Vocês veem Não sei se vocês vão Conseguir ver direitinho Tem brilho Mas não é aquele brilho Como aqueles pigmentos De brilho Não É Um brilho baixo Aí meninas Eu tô Com Deixa eu ver Essa daqui Essa daqui É a minha Acho que Essa daqui É a nova Que eu comprei Depois eu vou fazer Uma resenha dela Aliás Eu tenho um monte De resenha Pra fazer Mas eu morro De preguiça De postar lá No blog De resenha Eu tenho um monte De resenha Já feita Até Ó Ele é assim Ele é da Tango Também E ele é Muito Muito bom Eu gostei Mais desse Do que o outro Que eu comprei Que é O roxinho Tá Então eu gostei Muito desse E o amarelinho Ninho É o meu favorito Então eu vou usar Esse aqui mesmo É o meu favorito Não vou passar Delineador Porque essa Essa make Vamos dizer assim Eu vou usar ela De dia Tá Não tô achando Ela forte Não tô mesmo Então A merece O que o ser humano faz Né Vai limpar De um lado Erra Do outro Aí assim Não esquece De trazer O demacilante Vai sair Entendeu Acontece Essas coisas Meninas Acontece 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 Aqui comigo Acontece Com vocês Eu sei que acontece Que eu erro Vocês erram Nós erramos Então Aí eu comprei Esse lápis Aqui da Erato Que eu tô gostando Assim Mil vezes mais Que o da Que o da Max Love Ele é preto Ele é retrato Eu gosto muito De lápis retrato Ele é grandão Tá vendo Mas Ele me passou Uma segurança No que Na questão De não borrar O lápis Da Max Love Ele borrava Com o tempo Meninas Eu não sei Que que acontecesse Ele borrava E esse aqui Ele já não borra Então é nessa segurança Que eu Assim Nesse aspecto Que eu gostei dele Então eu vou passar O lápis aqui Como sempre Eu passo Só no cantinho No cantinho Do olho E como eu passei Embaixo Do olho O lilás O roxo Então vai dar Um destaque Bem legal Aí eu Dou uma Puxadinha aqui E outra Opa Outra Puxadinha aqui Assim Legal Eu tô em love Com essa Com esse blush Que é o blush Da Ruby Rose Gente Ele é muito bom Não te deixa Com Uma chinelada Ele é pérola Ele é todo Em bolinha Assim ó É uma graça Um chave Todo mundo Detesta Esses Esses pincéis Eu achei melhor De aplicar Ele com esse Por ele ser mais durinho Do que com os meus Os meus são muito mais Mareáveis Então Dá um Certo Desconforto De passar Sei lá Parece que não tá Não tá aderindo ao pincel Ai não sei E ai meninas Assim Como Eu tenho uma Uma pequena falha Quase que Ninguém nota Na sobrancelha Deixa eu ver O que tá aqui É não tá aqui Mas não tem problema Eu vou vir Com Um 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 pouquinho De nada De preto Só aquela Batida mesmo Porque senão Eu vou ficar com Uma sobrancelha Extremamente Horrorosa Tirei o excesso Ali no dedo E ai meninas Que se não Também Alto Falhas Né Alto Agora Alto Falhas E tarará Eu adoro Passar lápis branco Aqui no cantinho Então é isso Que eu É isso que terá feito Cantinho do olho Ai Será que vocês Tão me vendo Uma aqui Porque eu dei umas Batidinhas Pra tirar o excesso Pra não ficar tão Brancão E ai Eu vou vir com o corretivo Eu já passei o Balm Eu vou vir com o corretivo Bem de leve Que é o batom Que eu vou passar Eu comprei ele Há pouco tempo Eu comprei um pra mim E um pra Yasmin Ele é Eu vou mostrar pra vocês Ele é da Disney É da Cinderela Eu paguei Um E Cinquenta Mas eu amei A cor Olha essa cor Vou fazer um swatchzinho Ele é um Rosinha Lindo Nude Sabe Não fica Nenhum Sua boca Gritante Então Vou passar Nenhum Ok Bem, menina Bom, deixa eu Deixa eu me olhar E aí? Vocês gostaram? Eu espero que sim Bem, hoje foi O vídeo Deve ser uma beleza, né? Seu irmão tá gravando o vídeo Aí você tá lá assistindo Toda hora passando alguma coisa na frente Então esse foi o vídeo Da Make Primavera Eu escolhi o tom lilás Três tons lilás Porque como eu já falei pra vocês Eu sou apaixonada por lilás Então não tem como não ser As músicas que vocês escutaram aí Durante o vídeo é do meu celular Que hoje eu tô tentando Me concentrar e relaxar Porque Eu me estressei muito pela manhã Então tô tentando dar uma relaxada agora É isso, meninas Então assim Eu espero que você tenha gostado do vídeo Eu não tô de unha feita Eu vou fazer minha unha ainda Vou postar a unha da semana lá no blog Se você ainda não tá me seguindo lá no blog Me segue lá no blog Flor Morena e você Tudo junto Sem acento .blogspot.com.br Aí você vai lá Vai ter do lado esquerdo Da página Vai ter o... Tá escrito Me segue aqui Me segue aqui embaixo Aí tem participar deste site Você vai lá e participa E aí você vai estar me seguindo E você vai ter todas as atualizações E todas as coisas que... Que eu estiver fazendo no blog Vai diretamente pra você Tá certo, meninas? Bom E se você que tá aí me assistindo Não tá inscrito no meu canal Se inscreve no meu canal aqui em cima Se você gostou do vídeo Clique em gostei aqui embaixo E um beijo enorme Pra todas as lindas Eu peguei essa tiarinha hoje verde E meu cabelo Loiro, né? Não tá uma beleza E aí? Beijo enorme Tchauzinho